Pera uma canela aí, pera uma canela aí Pera uma canela aí, não tem ano Ô mano, ele tá correndo E a Eto Antanay Tem não, tem não É pano, velho, pra bater no cabelo Pera aí o bonel dele aí, ó Agora só vai pra sair mais caro, viu Gago De jeito aí Ô mulher Não, aqui é namorado Pra namorado, pra namorado Pra namorado Eu vou te cortar Cadê o malo também? Cadê o malo? Entra aí Arriba pra trás as pontas Não Pode tirar aí Fazer uma coisa Como é que cê sabe? Cê tá aqui A Edo Antanay Ao vivo Na promoção hoje, oito pilha e um real Bateria dez É Azeume, ode É Azeume, ode ou não? Dá uma passadinha aí direto É Azeume, tira a boca O de Alinha Faz a boca direto Parece o da Alinha Que engraçado Pera aí Pera aí A Idinha de lá A Idinha não age mais nada A gente vai tomar A Idinha de lá 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 O de Alinha de lá Ele por isso e o rádio pega wi-fi o rádio pega ai ai bluetooth instagram e o rádio e o rádio rádio dois ilha e 81 ó ó essa ó essa ó a bota é a do mar e no rio aqui o rodrigo Rodrigo Cunhete aqui, Rodrigo Cunhete Preparar a miona Pra gente comer no leite de ouro Se tiver leite de uri Um a a Um jantado, um milone